Um rapaz de 20 anos, ele foi preso por ter roubado um homem de 55 na zona rural de Inhapim. A prisão foi realizada durante o cumprimento de um mandado judicial em desfavor do suspeito. O Miguel Brás está chegando com detalhes pra gente e vai contar aqui. Vem lá de Inhapim a informação, né Miguel? Boa tarde pra você. Oi Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois bem, o caso em questão foi no dia 8 deste mês na cidade de Inhapim. De acordo com as autoridades policiais, a vítima conduzia a moto dela quando foi surpreendida pelos dois homens que estavam armados e encapuzados. Ainda de acordo com a polícia, um dos homens quebrou uma garrafa na cabeça da vítima e o outro a ameaçou utilizando a faca. Depois disso, a dupla roubou a motocicleta e fugiu sentido a BR-116. Equipes policiais foram acionadas, começaram a perseguição, mas na ocasião não conseguiram alcançar os criminosos. Pois bem, a vítima foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência e contou para a polícia que reconheceu um dos homens por causa do porte físico e da voz. E ainda teria indicado alguns familiares dessa pessoa. As investigações que começaram no mesmo dia do crime continuaram. Então, esta semana, o rapaz de 20 anos foi preso na zona rural de Inhapim. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e agora está à disposição da justiça. Em relação ao veículo, a polícia civil informou que foi localizado e devolvido ao dono. Agora, a segunda pessoa envolvida no roubo ainda está sendo procurada pelas autoridades. Nico. Obrigado pela informação, Miguel. Até na zona rural, né? É, na zona rural, para todo lado.